Música Amigos ligados na Botafogo TV, técnico Paulo Autuori já posicionado para a coletiva de imprensa após essa vitória do Botafogo de 1 a 0 sobre o Vasco no jogo de ida na quarta fase da Copa do Brasil. Nossa assessora de imprensa, Caco Areias, vai soltar as perguntas dos jornalistas. Boa noite, Autuori. Boa noite a todos. Aqui é o Thiago Carvalho, repórter da Band. Autuori, eu queria saber um pouco sobre essa evolução do Matheus Babi. Ele entrou no time, já tem vaga como titular, dois clássicos, três gols. Queria que você falasse um pouco sobre esse jovem ainda, atacante do Botafogo, que vem marcando presença nos últimos jogos. Para eu falar agora é fácil. Aliás, eu já falei isso, ainda não tínhamos começado a competição. Nem o brasileiro, tampouco a Copa do Brasil. E falamos por aquilo que nós estávamos a ver nos treinamentos. Seria um jogador que dificilmente deixaria de jogar. Todos nós, grupo de trabalho, ficamos felizes. E por todo o trabalho que tem feito para a equipe e o seu rendimento individual. Autuori, boa noite. Thiago Veras, da Rádio Tupi. Eu queria saber sobre o clássico, a sua avaliação e o que foi mais determinante para o resultado. Eu respeito qualquer tipo de análise, tenho a minha e procuro ser bem frio. Eu acho que o Botafogo tem jogado os jogos dele para ganhar. Hoje nós deveríamos, em relação ao Campeonato Brasileiro, estar surfando mais em cima da tabela. Porque realmente deixamos alguns pontos ali no final do jogo. Mas a equipe, a meu ver, tem feito bons jogos, no geral. Nada de excepcional. Jogos bons. Tem sido sólida ao longo dos jogos. E estava acontecendo de sofrer gols ali por lances pontuais. Mas a equipe tem jogado. E o jogo contra o Vasco no domingo passado, eu acho que foi um belo jogo. A equipe teve bem. E teve bem hoje de novo. Não só em termos da qualidade do jogo, mas também pela atitude e disponibilidade física que tiveram em um momento que todas as equipes estão a sofrer muito com a quantidade de jogos. Sabemos que setembro será um mês muito difícil para nós. porque não teremos nenhuma possibilidade de dar um descanso, mais do que físico. Deveria ser mental, ou seja, o jogador pudesse se desconectar completamente do trabalho e pensar um pouco na família e em outras coisas. Então, é um momento de capacidade de sofrimento, espírito de sacrifício de todos. Minha preocupação já é o jogo de domingo contra o Santos. Esse já foi um jogo que não acabava. Hoje, 180 minutos, faltou 90. Temos um passo à frente, apenas isso. Eu tenho que te perguntar de novo, em relação ao Babi, o quanto ele se tornou especial para o Botafogo, principalmente nesse momento de uma certa queda do Pedro Raul, que vinha fazendo muitos gols e uma boa temporada. Chega o Babi, assume a posição, faz gols. O quanto ele se torna especial para o time nesse momento? Do Babi, para falar agora, nós aqui de dentro, falarmos agora do Babi, é muito fácil. Nós falamos isso, e eu lembro que eu dei algumas entrevistas antes do Campeonato Brasileiro começar, dizendo por aquilo que nós estávamos a ver no treino, dificilmente o Babi não seria um jogador que pudesse entrar e fazer coisas muito boas e importantes para o clube. Todos nós ficamos satisfeitos, mas eu falo muito de equipe, as individualidades, elas se trabalharem bem para a equipe e se tiverem qualidade, aparecem com espontaneidade, com naturalidade. É isso. E a minha outra pergunta para você é sobre esse fim de jogo, se te preocupou ali na hora da última substituição. Eu vi que entrou o Fernando, foi tua última mexida. O Ronda estava sentindo um pouco, talvez o cansaço, o Gatito também, se preocupou um pouquinho naquele final de partida, a questão física do Botafogo. Não, acho que é a questão física de todas as equipes. A minha preocupação foi antes do Fernando entrar, perguntar como é que estavam o Calu e o próprio Ronda. A sinalização foi positiva, entrou o Fernando, quando poderia ter entrado também um outro jogador, para substituir o Ronda. Logo depois o Ronda caiu e já não havíamos mais nada a fazer. Eu, particularmente, se o olhar for só pela parte física, cinco substituições, eu acho que descaracteriza muito a equipe, especialmente num jogo tão importante e com ritmo forte como estava esse. Então, eu só o farei se for muito necessário. Foi isso. Acho que a equipe estava bem focada no jogo o tempo todo. Teve uma atitude e uma disponibilidade em todos os sentidos, tanto na parte tática, física, técnica e, acima de tudo, mental, que era o mais importante nesse momento. Boa noite, Autori. Davi Barros, do GE. Queria saber sobre a transição do Botafogo da defesa para o ataque. No primeiro tempo, a gente reparou bastante que, da linha de defesa para a linha do meio de campo, existia um espaço muito grande. Queria saber se essa é uma estratégia sua mesmo, dar uma instrução para os jogadores fazerem isso, ou se isso é uma coisa do jogo que tem que ser repetido já há algum tempo. A gente reparava, por exemplo, que o Foster fazia bastante essa ligação com passes verticais. Queria saber isso. Acho que essa é a análise de vocês. Eu, como estratégia, não posso falar muito aqui. Mas se você ver os dois jogos que fizemos contra o Vasco, nós tivemos a possibilidade de trabalhar bem, tanto entre a linha de ataque e de meio campo do Vasco, quanto de meio campo para a sua linha defensiva. Apenas isso que eu posso falar. Agora, a gente tem qualidade. Se nós formos ver, nós estamos quebrando linha dos adversários com um rendimento muito bom. Todos os jogos. Eu acho que isso são sequências táticas. Infelizmente, no futebol, a gente analisa, e eu acho que você viu muito bem. Parabéns pela tua análise. Porque, normalmente, a gente vê o jogador. Normalmente, quem vê o jogo e quem analisa, ele olha muito mais o centro do jogo. O que é o centro do jogo? Onde está a bola e os seus arredores? E deixa de olhar com maior abrangência o jogo, tanto em termos de profundidade quanto de largura, de amplitude. Acho que a sua leitura foi interessante, mas você que analisa. Eu, particularmente, não posso falar nada. Porque é situação extremamente estratégica em relação àquilo que a gente deseja. Boa noite, Paulo Torre. Eu queria que você falasse um pouquinho do Ronda, porque no último jogo ele foi sacado da equipe antes do fim do primeiro tempo e foi cogitado, teve uma especulação dele até ter ficado chateado. Você explicou que não estava sendo agressivo, errando o passe, enfim. Queria que você dissesse que teve algum tipo de conversa. Hoje ele foi bem importante, ficou os 90 minutos e foi bem importante no gol da partida, na jogada do gol do Babi. Aline Anastari, Esporte Interativo. Eu acho que esses são problemas que nós criamos para o futebol brasileiro. Entendeu? Eu estou acostumado, pelo tempo que passei fora, normal a entrada e saída de jogadores, os treinadores decidem o momento, porque os treinadores certamente estão vendo o jogo, mas tem outras coisas que se passam também. E eu também fico chateado com muitas coisas em relação à produtividade individual ou coletiva da equipe. Então, não tem nada disso. Isso aí eu não dou a mínima para isso. Uma situação vulgar no futebol, nós não podemos analisar isso, porque não saiu só o Ronda, saiu ele e o Caio. Sua pergunta foi apenas em relação ao Ronda. Mas eu acho que no jogo passado os dois saíram ao mesmo tempo. Por que não o Caio também? Então, o Ronda e o Caio fizeram um jogo contra o Corinthians que eu disse para os dois, nota 10, da maneira como jogaram, com e sem a bola. E aquele jogo, no meu entender, aquilo não estava a acontecer da maneira como deveria. Tanto é que a equipe na segunda parte cresceu bastante, conseguiu o empate. E agora tem momentos, cara. São jogadores que são titulares da equipe, vão ter momentos melhores, outros não. Hoje fizeram, ambos fizeram, de novo, um ótimo jogo. E quando eles jogam, a equipe tem uma dinâmica bastante diferente. Tanto com, como sem a bola. Apenas isso. Então, não tem absolutamente nada. A minha preocupação não é com esse ou com aquele jogador, é com a equipe como um todo. E, acima de tudo, com o comprometimento de todos com o coletivo. Sem abrir mão das suas características e qualidades individuais, é óbvio. E isso é que faz a diferença. Oi, autora e Roberta Barroso, repórter da ESPN. Parabéns pela vitória. Mas eu gostaria de te perguntar uma outra questão em relação que já se fala do retorno do público aos estádios em meados de outubro, 30%. Eu gostaria de ouvir sua opinião em relação a isso. É o momento de voltar o público em meados de outubro. Seria só o público mandante e não entrariam torcedores visitantes. Eu gostaria da tua opinião em relação a isso. Obrigada. Eu acho o seguinte. Desde que eu me conheço como profissional do futebol, que eu tenho uma ideia muito clara sobre a importância dos verdadeiros protagonistas no jogo, no futebol. Torcedores e jogadores. É óbvio que nós queremos que os jogos de futebol tenham presença do público, porque é isso que faz o futebol ser a paixão que é no mundo todo. Agora, daí, já tomar uma posição dessa, acho que nós temos que pensar isso com muito mais abrangência. Eu não acho justo a presença apenas dos jogadores, dos torcedores da equipe mandante. Não é justo, cara. Entende? Porque todos os torcedores são importantes. Aqueles que torcem para a equipe mandante, aqueles que não torcem. Por que isso? Por que esse assodamento, de novo, nós temos que pensar de uma maneira muito mais abrangente? Entende? Se nós pararmos para ver agora o que está a passar na Inglaterra, países que trataram muito bem da maneira como deveriam, a pandemia, as coisas não estão tão tranquilos quanto se imagina. Acho que não é momento de se apressar em tomadas de decisão que são populistas e que deveriam ter uma discussão maior e uma transcendência maior. não é só o jogo, o que vai acontecer, entende? Quando, por exemplo, você abre bares, o que está acontecendo na aglomeração de pessoas. E no futebol a gente sabe como é isso. E na minha perspectiva não é justo fazer com que apenas os torcedores das equipes mandantes estejam no estádio. Essa é a minha opinião. Está aí o técnico Paulo Torre. A gente agradece a participação dele, agradece aos torcedores que nos acompanharam, aos colegas de imprensa que mandaram perguntas. O Botafogo se representa nesta sexta-feira e já inicia a preparação para o duelo com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo se representa nesta sexta-feira